Música Oi amigas e meninos, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu tô muito nervosa Eu tô até me tremendo, ó Tá pra ver? Não sei, eu tô me tremendo um pouco por dentro assim Porque faz muito tempo que eu não gravo trollagens aqui no canal Tipo, muito tempo mesmo Tinha uma época que eu era viciada nas trollagens Meu canal até cresceu bastante no início Por causa das trollagens E eu decidi voltar com uma trollagem E eu tô com muito medo porque dessa vez é a minha mãe Tô com muito medo porque a gente é mãe, né? E trollar mãe, tipo, é mãe Então, tipo, se minha mãe chorar ou se minha mãe surtar comigo Ou ela ficar chateada, ficar triste É a coisa que mais magoa no mundo e pra minha mãe chateada Então, tipo, mano, eu pensei muito pra fazer essa trollagem E eu tô muito com medo de trollar ela Muito medo, tipo, juro, muito medo Bom, queria falar uma coisinha com vocês, né? Que vocês devem ter visto no título do que eu vou trollar minha mãe Eu vou trollar falando que eu vou abandonar a escola E que eu decidi que eu quero abandonar a escola E não vou mais pra aula, não quero mais a escola Ou vou trancar e não quero mais estudar Um dos maiores medos das mães é que a gente abandone os estudos E isso é uma coisa que acontece muito Com pessoas que são figuras públicas como eu sou Já trabalham com algumas coisas Tipo, eu já faço peça de teatro Curso de teatro também Várias escolas de teatro Então eu já tirei meu DRT Então, tecnicamente, eu já tenho uma profissão Fazendo a peça, gravando websérie Fazendo... Sendo youtuber, eu já tenho uma profissão E às vezes, muitos adolescentes que ainda estão na escola E viraram figuras públicas Abandonam a escola, infelizmente E eu tô no terceiro colegial Então é o último ano E, tipo, abandonar no último ano é uma coisa que pra uma mãe deve ser Meu, tá quase acabando, você fala ali, abandona Vai ser uma coisa que vai chocar a minha mãe Porque uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou Foi, tipo, os estudos e as suas prioridades Que o estudo é a base da vida E o estudo é o básico de tudo É o mínimo que você tem que fazer É terminar os estudos Que é muito importante pra qualquer ser humano E uma coisa que vai chocar muito ela É se eu simplesmente abandonasse os estudos Meu, ela ia ter um treco, ela ia ter um infarto E é uma coisa que eu já venho planejando há uns dias Por quê? Porque eu tava gravando uma websérie É que vocês estão acompanhando aí no canal, inclusive Vai sair logo, logo o terceiro episódio E eu fiquei gravando as webs por três meses Infelizmente, alguns dias da semana eu voltei na escola Na verdade, quase todos os dias eu voltei na escola Eu tinha declaração de trabalho A minha escola super entende o meu trabalho Falta não foi marcada Porque eu tinha declaração de trabalho O que pesou mesmo é que eu perdi muita matéria Nesses três meses de gravação Eu gravava toda segunda, terça e quarta E de quinta e sexta Eu estudava Mas não bastava só ir pra escola estudar Porque eu tinha perdido muita matéria, né? Então eu estudava à tarde em casa Eu tenho um curso online Que é o Descomplica, né? Que eu me cadastrei lá Então, tipo, lá tem todas as videoaulas Tem correção de redação Tem simulado pra me preparar pro Enem esse ano À tarde eu estudava o que eu perdi Na segunda, terça e quarta da escola Estudava o que eu perdi E à noite eu ia pra escola Mas... Mas... A minha mãe, ela trabalha aqui no bairro Ela passa o dia inteiro em casa Vai pra cozinha industrial que ela tem E volta E, tipo, ela sempre tá em casa Ela sempre me via estudando à tarde E essas três semanas anteriores Eu não estudei à tarde Óbvio, eu estudei Quer dizer, eu não estudei à tarde pra ela Porque eu fiquei no meu quarto Me tranquei e fiquei estudando Olha que exemplo E eu falei que eu tava gravando vídeo Pra ela não entrar no quarto Mas, normalmente, eu estudava na sala Eu sentava lá na sala E ela via eu estudando Mas aí ela não tava vendo E ela começou a estranhar Ela já tava me perguntando Filho, por que eu não tô estudando? Você é mal acostumada a estudar à tarde? Não sei o que, não sei o que lá Por que você não tá estudando? Não tá estudando? E eu, mãe Eu não tô estudando porque eu tô cansada de estudar É muita coisa pra minha cabeça Gravar web, fazer a peça, estudar Eu não tô aguentando mais Ela, calma, calma, filha É o terceiro colegial Eu já preparei o terreno, sabe? Pra que ela perceba que, tipo Eu não tô aguentando mais na escola Mas, enfim Eu fiquei enrolando Porque eu, mano Tô com muito medo de começar Mas, vamos lá Alô, filha Oi, mãe Tudo bem? Oi, e você? Oi, filha Por que você tá me ligando nessa hora? Ou é tua hora? Tá no intervalo? Não, o intervalo é às nove É que eu não fui pra escola hoje Como assim? Eu não sou tua espobrata Eu fui pra escola Eu te deixei na escola Eu não fui Eu tô em casa Filha, como assim? Tá doida? Te deixei na escola Mas eu vim pra casa Eu não queria ir pra escola Filha, por que que aconteceu? É que, mãe Eu tava pensando Eu tava refletindo aqui E eu acho que Eu não tenho mais que ir pra escola Ah, filha Você tá tirando sal na minha cara, né? Claro que não, mãe Eu acho que Eu acho que eu não tenho mais que ir pra escola Eu acho que já deu E... Porque, pensa, mãe Eu já tô trabalhando Já já tirei o DRT agora Tô fazendo peças Tô gravando na web Já tenho um trabalho Uma profissão Não preciso terminar o ensino Preciso terminar a escola Pra quê? Filha, pelo amor de Deus, filha Tá tirando sal na minha cara, né, filha? Filha, eu tô com um monte de coisa Pra fazer aqui no escritório, filha Aí se não é hora que eu ficar brincando com a hora da mãe Pelo amor de Deus, vai Vai lá pra aula, pai Você tá na escola, na escola Que senhora Eu sei que você tá... Não dá mais pra entrar, mãe Não dá mais pra entrar Filha, sem brincadeira, filha Não brinca com essas coisas, olha só A mãe Paga a escola pra quê? Você sempre foi a menina mais estudiosa do mundo Para com isso O que é isso? É doida? Ai, mãe Eu já não tô mais estudando Já faltei um monte por causa da web Aí agora parei de estudar também em casa Parei de estudar Porque, tipo, eu tô com preguiça Eu não aguento mais É muita coisa na minha cabeça Eu vou pirar Eu tô pirando Não consigo mais Eu não tenho forças pra estudar e trabalhar ao mesmo tempo Eu não tô com o tempo Filha, eu tô falando sério, filha Tô achando que você tá lidando com a minha cara Tá falando sério? Tô falando sério, mãe Por que eu ia brincar? Tô falando sério? Não Vamos falar sério agora Tá reclamando do quê? De estudar? Você sempre estudou Você que foi estudiosa? O que é isso? Eu pago a escola pra quê? Você tem tudo na mão Você abre o computador aí Você tem site de estudo Você tem tudo Eu tô percebendo mesmo Que você não anda mais estudando Eu tô vendo mesmo Que a tarde Você não veja mais Nunca mais Você pegar um caderno Nem o site Você não tá estudando mais Você tá dizendo Nem pelo descomplique Que todo dia você tava lá Estudando Vendo a matéria E nada Filha, mas... Claro que não, né, mãe Eu tô falando sério Já deu Eu não tô mais doendo por isso mesmo Porque eu já percebi Que eu não preciso dos estudos Como não preciso dos estudos, filha? Vai ser o quê? Uma youtuber burra? Pelo amor de Deus Tem que estudar Sim, senhora O que é isso, filha? Ai, mãe É o último ano Não precisa mais Já deu Filha, não me decepciona, filha O que é isso? A gente paga a escola pra quê? Você vai ficar muito triste Pra abandonar o estudo Se eu não for mais? Que abandonar, filha? Pra essas brincadeiras bestas Ai, que bobeira isso São as iguais da minha época Que eu não consegui estudar Que só tirava c, 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 c Agora, olha aí Você só tira a nota boa Você é um menino inteligente Sabe tudo Onde que você tá? Fala pra mim Fala sério, filha Fala sério Eu vou te buscar agora Eu vou ligar lá agora Pra saber, filha É verdade Eu tô brava Eu tô em casa, mãe Eu tô em casa Já era, já perdi Mas por que você fez isso, filha? Que isso é engraça, não? É porque eu não quero mais ir pra escola, mãe Não quero Já deu Já deu o quê, filha? Você tá me decepcionando, sabia? Filha, vai de brincadeira Vai, vai pra escola Onde você tá? Onde será que eu vou aí? Vou aí buscar você agora Ô, mãe É trollagem Ai, sou a retardada mesmo, viu? Ah, ô, filha Você tem que falar isso pra mim, filha? Tô cheio de coisa aqui pra fazer, filha É, são oito horas Mas minha aula Minha aula Minha segunda Ai, meu Deus Ela ligou na minha cara? Acho que caiu, calma Filha Agora são oito horas A minha segunda aula Começa às 8h20 Eu vou entrar pra segunda Só perdi a primeira Pra fazer minha trollagem Só perdi a primeira aula Eu juro Só a primeira Ah, filha Isso daí é que Que sem graça você, filha Meu Deus Eu tô aqui toda preocupada com isso Jamais que eu vou abandonar Meus estudos, né, mãe? Eu já sei disso Já me educou certo Pelo amor de Deus Não vou pegar um Uber agora E vou lá pra escola Porque senão eu vou perder Isso que já falta 10 minutos, tá? Eu não acredito Não, fala sério agora Você saiu da escola Pra vir fazer uma trollagem comigo? Eu não acredito nisso A escola é do lado de casa Eu só vim, gravei E tô voltando Você fez eu levar você lá Vendo a escola e voltou Mas assim, as coisas tem que ser bem boladas Se eu fizer mal feita Você não vai acreditar Tem que trabalhar direito, entendeu? Ai, que engraça E com tudo que você tem na mão Eu tô percebendo Mesmo assim Eu tô percebendo Que você não tá dando Eu tô sim, mãe É que eu tô estudando no quarto Eu tô estudando no quarto Quando eu falei Que eu tava gravando vídeo esses dias Eu tava estudando aqui no quarto E aí eu não tava estudando na sala Porque eu já tava preparando terreno Pra trollagem já, entendeu? Senão eu ia estar ferrada Nessas provas agora, né? Eu tinha que estudar Eu tava escondida Eu não ia conseguir trollar Mãe, calma Eu já entendi Eu não vou abandonar os estudos Relaxa, relaxa Gente, que desespero É como eu falei, gente É uma coisa que a minha mãe Tipo, sempre priorizou, sabe? É os estudos Então, cada família tem uma Tem uma forma de ver a vida Cada família tem uma forma De criar os seus filhos Se sua mãe acha que tudo Não é a propriedade Com vocês Mas a minha mãe vê Tudo com prioridade Eu acho certo Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo Ainda tô me tremendo, ó E, meu De lá, minha mãe Eu acho que foi difícil Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo E eu sabia que a reação dela ia ser essa Porque eu conheço muito bem minha mãe Tipo, muito bem Inscrevam aqui no canal Pra quem não é inscrito Pra acompanhar a websérie Que tá rolando aí Eu tenho dois episódios, tá bom? A minha peça vai estar dia 9, 10 e 11 Que já é o próximo final de semana É 9 em Santos 10 em Curitiba E 11 em Florianópolis Eu vou deixar aqui pra vocês O site de vendas O lugar também O teatro Tudo certinho, tá bom? Já compra Que já é dia 9, 10 e 11 Agora Desse mês Então é isso Espero que você tenha gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!